E é 13 de março, aniversário de Raquel. Oi! Bom, a Lady gosta também de ficar no filme. Um close-up sempre bom, Lady. Daí a Abigail vai dar um chute na Raquel se não tirar um dela. Que eu. Ok. Essa é a cama de Raquel com os amiguinhos dela. E aquele lado direito é chamado o quê? Qual? Quando? Não tem nome? Não, não tem nome. É o Kikinho. Famous word. Oi! Eu vou sumir. Ok, Rosângela. Uma das primeiras de chegar. Por isso ela tem um close-up de Tim. E Lisa. Olha, Lisa. Olha, Lisa. Oh, ali vai. Chega o pastor. Tudo bem, pastor? Bom. Tudo bem? Estou firme por aqui. Essa mesa. Vamos dar uma olhadinha da mesa. Oh, eu vou ver um voto. Lá vai a Raquel. Olha a Mali também. Mali. Mali. Mais obediente da casa. Opa. Opa. Ah, que bonito! Muito bom! E aí Eu amo assim Olha aqui ó, o tabacato bicho É muito bem É a mão queimando as cordoninhas né Aqui é o os amigos, mas também Esse daqui é um sanduíche que tem lá Nossa, é pequeno É tipo as baguetes aqui, olha Que louco Ainda que se consegue ficar assim Em McDonald's Em McDonald's Em McDonald's Em McDonald's Em McDonald's Em McDonald's Ela tem quantos habitantes de em Wadson town Quanto habitantes? Em McDonald's Em McDonald's Em McDonald's Eu falei 300 pessoas Onde eu? Talvez um pneu É quase uma rua, né?